Música Bom dia Magé, bom dia magiense, nós estamos aqui no plenário da Câmara Municipal de Magé Depois de um dia, 31 para o dia primeiro, com muita festividade na cidade Como vocês puderam observar através da rede de TV Web Mais, magienline.com Nós estivemos nos distritos da cidade mostrando para vocês como foi a festa de Réveillon E hoje aqui nós temos uma solenidade muito importante no município A cidade fez várias viradas, fez a virada do ano, fez a virada da democracia E hoje aqui no plenário da Câmara, todos apostos na posse do prefeito municipal, do vice-prefeito E dos 17 vereadores eleitos no pleito municipal de 2012 A expectativa é muito grande, todo mundo aqui espera do prefeito Junto com o vice-prefeito Cláudio da Paquera Nestor Vidal que obteve nas urnas nada mais nada menos do que 72,49% dos votos válidos da cidade E aqui com a gente também, essa expectativa O nosso cinegrafista vai mostrar para vocês aqui a casa já lotada O plenário da Câmara já se encontra lotado E a gente, nessa expectativa, vários representantes aqui do governo Secretários de governo já prestigiando Doutora Luísa ali, de suma Várias pessoas aqui, secretários e assessores do prefeito Nestor Vidal Já se encontram aqui no plenário da Câmara Municipal E algum tempinho a mais aí, uns 15 minutos Penso eu, que nós já teremos aqui então A abertura desse ato solene de posse De prefeitos, vice-prefeitos e vereadores do município de Magé Ontem a gente retomava então essa questão aqui Junto com uma entrevista com o chefe de gabinete do Nestor Vidal Ele não esteve em nenhuma das comemorações Em face desse compromisso hoje aqui na Câmara Municipal Em que começa uma nova era Uma nova perspectiva para essa cidade Como você já sabe, nós temos aqui no município Uma perspectiva de crescimento muito grande Em face da instalação do Copérge Que é aqui ao nosso lado, em Itaboraí precisamente E a cidade, a partir de agora Nesses quatro anos de gestão do governo Nestor Vidal É que a cidade se desenvolva economicamente Em torno desse grande evento que vai acontecer É um ano que já é pré-eleitoral 2013 já é um ano pré-eleitoral Onde nós teremos algumas eleições de deputados Própria presidência da república Em suma para senadores E a gente aqui no município de Magé Mostrando para vocês tudo o que acontece no dia a dia Principalmente da sua cidade A gente volta daqui a alguns minutos Assim que começar a solenidade aqui Na Câmara Municipal de Magé A todos vocês tenham um bom dia Feliz ano de 2013 E que a nossa cidade, junto com toda essa felicidade Possa compartilhar também De um governo que seja favorável na construção De uma cidade melhor De um Magé melhor Nós estamos transmitindo Tudo para você A cores e ao vivo aqui do Plenário da Câmara Através do site Da Câmara de Magé E vocês poderão ter a disponibilidade desse link E acessar Assista ao vivo Que você vai estar por dentro aqui De tudo o que está acontecendo Na Câmara Municipal e no município de Magé Muito obrigado E a gente volta já já Continuamos aqui no Plenário da Câmara Municipal de Magé Transmitindo para você ao vivo Tudo o que acontece aqui hoje Na posse de vereadores Prefeito e vice-prefeito do município de Magé Aqui do nosso lado nós temos um dos vereadores eleitos Vereador Silmar Que foi contemplado Com nada mais nada menos do que 3.067 votos Aqui de indicação No pleito de 2012 A gente vai bater um papo com ele já já Antes disso eu vou ler aqui para vocês a lista De votação Por ordem de votação Werner Saraiva com 3.276 votos Que foi impedido pelo Tribunal Regional Eleitoral Que não tomasse posse Sequer fora diplomado E já tem o seu substituto Que seria a então eleita vereadora Marcele Que seria a primeira suplente dele Silmar que está aqui do nosso lado Foi o segundo mais bem votado Com 3.067 votos como eu te falei Leandro Rodrigues com 3.048 Rafael Tubarão com 2.700 votos Carlos Prata 2.565 votos Leonardo da Vila com 2.402 votos Geraldão com 2.316 votos Eliane Sepúlveda com 2.234 votos Rogério do Vale com 2.230 votos Vereador Domingues com 2.215 votos Joãozinho da Serrana com 2.066 votos Miguelzinho com 1.952 Vandro Família com 1.941 votos Carlinhos da Ambulância com 1.866 votos Vereador Paulo Roberto Portugal com 1.829 votos Por último então eleito Joel do Saco com 1.646 votos Marcelo Cozzolino obteve nas urnas 1.642 votos Então ficou sendo a suplente que assume no lugar do vereador Werner Saraiva Como nós já dissemos impedido pelo Tribunal Regional Eleitoral De assumir aqui então a posse hoje E por fim Mira Amorim candidato do PSDB Que teve 1.330 votos A gente cumprimenta aqui o vereador Silmar Vereador que é muito popular aqui na cidade Já vinha desempenhando um trabalho muito importante aqui no município Através seja da Secretaria de Obras da cidade É uma pessoa preocupada aqui com conforto Com a confortabilidade da população no modo geral A gente cumprimenta e felicita aqui o vereador Silmar Com um bom dia e parabéns vereador O senhor depois de todo esse tempo Dando um pouco do seu sacrifício Um pouco da sua atenção, do seu trabalho Em prol do município de Magé Finalmente chega essa Casa Legislativa aqui Para dar continuidade a esse trabalho E agora sem dúvida nenhuma com a voz mais ativa Amém Agradeço a oportunidade que você está me dando Agradeço as pessoas que confiaram no meu trabalho Na nossa caminhada Foi uma caminhada dura Mas graças a Deus, Deus abençoe com a vitória Espero estar colaborando e fazendo o que esse povo merece Trabalhar, legislar, fiscalizar Enfim, fazer o que o povo quer Que é a mudança, a mudança já aconteceu E nós estamos aí para a mudança Espero colaborar e responder a altura que esse povo merece Ok, o vereador Silmar é eleito pela agremiação partidária do PMDB Que sem dúvida nenhuma teve um maior número de eleitos aqui no município de Magé E fez parte também de uma coligação que colocou a maioria nessa Câmara E a gente entende, vereador Silmar Que daqui para frente o Poder Executivo vai ter maior confortabilidade No encaminhamento das decisões políticas do município Em face de ter um apoio muito grande da Câmara Municipal hoje Apoiando esse governo O povo deu a resposta nas urnas Elegeu 10 novos vereadores Agora cabe a nós, vereadores eleitos Botarmos diante do prefeito E caminhar junto, colaborar Para fazer o crescimento da nossa cidade Não adianta nada a gente fazer as coisas ao contrário Porque o povo está aí, o povo quer a mudança E nós estamos juntos aí para colaborar e fazer crescer a nossa cidade Vereador Silmar, muito obrigado e que vocês possam sem dúvida nenhuma honrar acima de tudo Essa confiabilidade que o povo magiense entregou na mão de vocês Muito obrigado e sucesso aí na sua empreitada ao longo desses quatro anos Muito obrigado, eu que agradeço vocês e um abraço a todos aí Obrigado Silmar, então está aí Palavras do vereador Silmar Recém-eleito, é o primeiro mandato dele aqui na Casa Legislativa do município de Magé Eu vou pedir ao nosso cinegrafista que dê uma mostrada aqui Como está já lotado o plenário da Câmara Municipal As pessoas aqui se amontoando de uma certa forma É claro que todo mundo quer ver aqui os seus eleitos Quer ver o pessoal que colocou essa confiança do voto, do sufragio universal nas urnas do município Então está aqui já lotado, totalmente lotado a Câmara Abarrotado de pessoas que vieram prestigiar aqui o prefeito municipal Que teve uma votação muito expressiva 72,49% dos votos válidos da cidade foram entregues aqui E nominados ao Nestor Vidal Que na verdade teve nas urnas desses 72,49% dos votos válidos 88.098 votos foram então endereçados a eles e nominados a eles A gente continua aqui no plenário, vamos mostrando para vocês aqui O passo a passo de tudo o que está acontecendo aqui A posse do prefeito, a posse do vice-prefeito e dos 17 vereadores eleitos A gente volta daqui a pouquinho mostrando tudo para vocês Tudo pronto aqui no plenário da Câmara Municipal Os vereadores acabam de chegar, todos compondo a mesa aqui como vocês podem estar vendo A gente vai aqui tentar rapidamente uma palavra aqui com o presidente em exercício Que é o vereador Leonardo da Vila Que já se encontra aqui assumindo a presidência dessa Câmara Na primeira, como primeiro secretário Leandro Rodrigues, todo mundo aqui a posse Vereador, muito bom dia Ato soleno e já pronto para dar início então A posse dos vereadores E o senhor que preside essa mesa Deve então começar a fazer esse chamado aí E dar posse a um grupo de prefeito e vice-prefeito O senhor confia? Boa tarde Toninho Hoje é um grande dia O dia de legitimar a vontade popular A vontade popular foi feita Os 17 vereadores eleitos que serão empossados Juntamente com o prefeito e com o vice Esperamos ter uma solenidade tranquila, na paz Todo mundo aqui estoque com as suas famílias Esperamos que ocorra tudo tranquilo Para a paz e principalmente pelo progresso de Majer Ok, vereador, muito obrigado Que vocês tenham aí então Felicidade acima de tudo na condução Nesse dia de hoje aqui do ato soleno da Câmara Municipal Os vereadores já todos aqui Compondo a mesa da Casa Legislativa Vereador Tubarão, vereador Paulo Roberto Portugal Está aqui o vereador Geraldão Vandro Família, Miguelzinho Já aqui na casa Miro Amorim e Carlinhos na ambulância Por horas que estão aqui já E o prefeito Nestor Vidal Acaba de chegar aqui no plenário da Câmara Municipal também Já toma aqui o posicionamento que ele deverá estar aqui Acompanhado da primeira dama também A gente vai mostrando para vocês tudo o que está acontecendo aqui Através da TV Legislativa de Majer Prefeito Nestor Vidal Que ontem não esteve presente nas festividades De final de ano da cidade Em função de estar aqui hoje nessa Casa Legislativa Tomando posse A gente vai tentar aqui uma palavra com ela Aqui Prefeito, bom dia Ontem nós esperávamos o senhor nas festividades da cidade Sabedores inclusive De que a dificuldade do senhor Estar fazendo essa agenda no dia de ontem O senhor que prestigia todos os eventos da cidade Teria uma certa dificuldade em função De estar aqui hoje então Assumindo a sua posição De chefe do executivo do município de Majer Prefeito, bom dia A palavra é sua Câmara Municipal transmitindo direto E ao vivo para a sua população Então é um momento de festa É um momento em que a democracia Se faz valer em Majer E nós só temos motivos para ficar contente nisso Hoje é o resultado de todo aquele trabalho Que nós fizemos de rua De que nós convencemos ao povo Através das nossas propostas Hoje é um dia feliz para a Majer É um dia que reestabelece A democracia A força dos poderes democráticos E de forma tranquila Então só é motivo de alegria Para mim como Majer Eu acho que Majer agora Está entrando na normalidade Prefeito, muito obrigado Feliz ano novo para o senhor também Que só tem um excelente governo Nesses quatro anos Aqui do lado também compondo a mesa Acaba de chegar o vice-prefeito Cláudio da Paquera Que a gente cumprimenta também Com um bom dia Nessa data especial e solene No município de Majer E perguntando a ele o seguinte Vice-prefeito Tudo preparado para nós fazermos Quatro anos de governo aí De forma feliz para a população magerense Eu tenho certeza absoluta Que o primeiro ano e três meses Quatro meses Foi uma aprendizagem E todos nós aprendemos Inclusive o próprio Nestor Que está aqui do lado Que é o nosso grande comandante O nosso prefeito Aprendeu muito e continua aprendendo A gente sabe que em política A gente vive a vida toda Não aprende tudo Mas eu acho que esse governo Vai ser o governo da diferença de Majer Tenho certeza absoluta Nós vamos trazer para Majer O que Majer nunca teve É isso que nós prometemos para o povo E nós vamos fazer se Deus quiser Cláudio da Paquera Feliz ano novo para o senhor também Está aí gente A palavra dos líderes aqui desse governo E a esperança da população Que está aqui lotando esse plenário de hoje É muito grande E apostaram nesse grupo aí Nesse grupo que compõe o executivo hoje No sucesso do desenvolvimento da cidade de Majer Muito obrigado A partir de agora Vocês vão ter a transmissão ao vivo De tudo que vai acontecer aqui no plenário Em relação à posse dos vereadores eleitos A gente volta daqui a pouquinho O senhor sempre apresenta os vereadores eleitos Ao plenário Onde vai chamar? Primeiro secretário do governador Presidente da juíza Presidente da juíza E a representante da juíza Senhora Bêlo-isa Queria agradecer a presença de todos Toi de vereadores, presidente O prefeito Estorchão Vigal E o prefeito de nós da Paquera E todos vocês que estão aqui Familiários e vereadores Signos em casa Trouxe a palavra a impunidade das mesmas. Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica do município. Vou me observar as leis, desempenhar o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e o bem-estar do seu corpo. Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Federal, a Constituição Federal, a Constituição Federal e a Lei Orgânica do município. Vereador Carlos da Silva Ferreira. Vereador Eduardo Domingos Marques. Vereador Emiliano Situco da Nascimento. Vereador Geraldo Cardoso Gerpe. Vereador João Batista Isarias. Gente, o mesmo que bate palma é o mesmo que baia. Então, por favor, que é uma casa democrática. Exatamente. Vereador Joaelson Alves Souza. Vereador José Carlos Prata Moreira. Vereador Leandro Rodrigues, presente. Vereador Leonardo Franco Pereira. Vereadora Marcela Cozolino. Vereador Miguel Ângelo Pereira Peregrino. Vereador Paulo Roberto Portugal. Vereador Pedro Rogério Dutra do Vale. Vereador Rafael Santos de Souza. Vereador Suma Braga do Seu. Vereador Valdomiro Ferreira Amorim. Vereador Vandro Lopes Gonçalves. É só isso, presidente. Bom dia, senhora. Não, não, não. Solicito... Solicito... Solicito a semifinalização da leitura do compromisso que os retires acompanhem. Eu queria solicitar os novos colegas vereadores Que pudessem ficar aqui perto Presidente, prefeito, vice-prefeito Para que nós pudéssemos acompanhar o nosso juramento aqui junto Então eu vou falar aqui algumas frases e pedir os nossos colegas vereadores Que acompanhem por favor Prometo cumprir a Constituição Federal, os senhores A Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal Observar as leis Desempenhar o mandato Que me foi confiado e trabalhar pelo progresso Em nosso município E pelo bem-estar do nosso povo Obrigado, só desculpe Obrigado os vereadores bem postados Obrigado, só desculpe Obrigado, só desculpe Obrigado, só desculpe Com braços fortes, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito, a própria morte. Ó patra, lágrimas, ó patra, salve, salve, Brasil, o sonho e venço, o raio vivo, de amor e de esperança a terra desce. Se o teu corpo, o céu, o sonho e o líquido, a imagem do Brasil resplandece, gigante pela própria natureza, é o forte barco do conosco, se o teu futuro me espera essa grandeza, terra adorada, entre outras vilas, no Brasil, ó patria amada, contínuo deste sol resplandece, patria amada, Brasil. Música Brindado eternamente, venço esplêndido, ao som do mar, a luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, ilumina o sol do novo mundo, Do que a terra, mais da vida, seus sonhos e lindos campos têm mais cores, Nossos fortes, têm mais vida, nossa vida, em teu seio, mais amores, Ó patria amada, em toda a praga, salve, salve, Brasil, o sonho eterno, seja assim, Música Brindado eternamente, venço esplêndido, Nos frios deste sol resplandece, patria amada, Brasil. Música Convido os vereadores, Sistema de União, por cinco minutos, as vereadoras assinarem o livro de posse. E para compor as chamas também, na mesa, presidente, vice, segundo vice, primeiro e segundo secretário. Nesse momento, O presidente da Casa Legislativa, pediu cinco minutos aqui de recesso, Para que os então vereadores assinem o livro de posse, Já que já fora dada posse, Aos vereadores aqui no município de Magé, A gente vai chegando até, Um pouco para cá, Para mostrar para vocês, Essa assinatura do livro, A coisa, de uma certa forma, Está correndo aqui, Em torno desses vereadores aqui, Corre o livro, Com a Valéria aqui, Que é uma funcionária da Câmara Municipal, Levando então aqui, O livro de posse, Para que cada vereador, Possa assinar então, Esse livro, Que faz parte, Do ato solene aqui, Da Prefeitura Municipal de Magé, O registro, Da presença, E de posse, Desses vereadores. A gente tem mostrado, Aqui o passo a passo para vocês, De como está sendo feito, Esse ato solene aqui no município, Retratar para vocês, Cada situação, Que se faz hoje aqui, Nesse ato solene, Da Câmara Municipal, Aqui todos os apostos aqui, Como já falamos para vocês, Está aqui o vereador, Geraldão, Vando Família, E existe uma expectativa, Muito grande daqui a pouquinho, Que é, A eleição, Do presidente da casa, Do legislativo, No município de Magé, Miguelzinho, A gente nota que está, Ligado em tudo aqui, Vereador, Vando, Vereador, Geraldão, Vereador, Rafael Tubarão, Aqui, Com muita expectativa, Também, Dessas eleições, Então, Daqui a pouquinho, Terminado então, Todo esse ato solene aqui, Dado posse ao prefeito, E vice-prefeito, Nós vamos estar mostrando aí, Para vocês então, As eleições, Da presidência, Da casa legislativa, Do município de Magé, Existe uma expectativa muito grande, Dois candidatos a priori, Se apresentaram aqui, Como candidatos, A gente tem notícia, De que haveria um terceiro também, Não se sabe muito bem, O que está acontecendo, De forma, Que aqui, Nesse momento, O que se tem, De verdade, Que teria duas chapas, Que se apresentaram aqui, Para compor então, A presidência da casa legislativa, Do município de Magé, O livro continua sendo passado aqui, De mãos em mãos, Para cada vereador, E a gente, Mostra para vocês, Esse ato solene, Como eu sempre falo, Que é, Que faz parte, Né, De toda a agenda, Do município, Em relação, A casa legislativa municipal, Que é, Muito importante, Esse momento, Que o município passa, Que fora feita, Uma transição democrática, No município, O prefeito Nestor Vidal, Chega ao poder, A chefia do executivo, Com, Uma saliência, Muito grande, Uma vantagem, Muito grande, No gosto do eleitorado municipal, Já que tiveram, 72,49%, Dos votos da cidade, E, Se espera muito, A expectativa da população, Em relação, A condução, Desse governo, É muito grande, Devido até, Essa, Essa forte, Diferença, Com que, O Nestor Vidal, Deixou o seu candidato, Que na ocasião, Ricardo da Carol, Que amanhã, Está assumindo, A LERJ, Como deputado, Estadual, Já que, O seu, Representante, Lá da câmara, Passou, Também, Por uma prefeitura, Foi eleito, Prefeito de uma cidade, E o Ricardo da Carol, Assume, Amanhã, Nós vamos estar lá, Também na LERJ, Transmitindo, Não só, A posse, Do Ricardo da Carol, Mas também, Do Marquinhos de Figueiredo, Ou seja, Políticos que são ligados, Ligados a Baixada Fluminense, Do modo geral, Que muito nos interessa, Então, Aqui vai acabando, Então, Esse ato solene, De assinatura, Do livro, Em que consta, A posse de cada vereador, Para nós passarmos, Então, A palavra, Para o diretor, Em exercício da mesa, Para que ele possa, Então, Dar posse, Ao prefeito, E ao vice-prefeito, Da cidade, A população, No modo geral, Compareceu, Em massa, Aqui no plenário, Da casa, Da casa municipal, De leis, Para que façam o apoio, A cada um dos seus candidatos, Os quais eles elegeram, E o momento, É da satisfação, O momento, É festivo, No município, Existe aqui, Um sentimento, Muito grande, Em credibilidade, A esse governo, Que se instala aqui, No município de Magé, Aqui também, Presente, Como vocês podem ver, Vai passar aqui, A vereadora, Marcele Cosolino, E como nós falamos, Para vocês, Ela assume, O lugar da cadeira, De um outro, Vereador, Eleito, Mas que não foi possível, Não obteve, Junto, Ao tribunal, Regional, Eleitoral, O registro, E a competência, Para que assumisse, Aqui hoje na casa, A sua primeira suplente, Então, Que é a Marcele Cosolino, Assume no lugar dele aqui, Vamos continuar mostrando aí, Para vocês, Tudo o que acontece, Está aqui a Marcele Cosolino, Então, Passando, Sendo chamada ali, Convocada para que assine, O livro também, De registro, De posse, E, O clima aqui, Como vocês podem ver, É um clima, De uma certa forma, De descontração, As pessoas aqui, Pedindo, Muita gente com a maquininha na mão, Querendo tirar fotografia, Seja com máquina, Seja com telefone celular, E fazendo, Aqui, Essa festa democrática, No município, Vamos dar, Uma observada aí, O nosso cinegrafista, Está mostrando, Tudo para vocês, O que está acontecendo aqui, Na Câmara Municipal, A gente volta, Já já, Dentro instantes, Aí para vocês, Algumas divergências aqui, Entre os fotógrafos, Cinegrafistas, O tumulto é muito grande, Mas, Como vocês podem ver, É uma transmissão, Ao vivo, E ao vivo, Acontece dessas coisas, A gente não tem, Como evitar, É claro que também, Esses fotógrafos aqui, Os jornalistas da cidade, Estão aqui, Buscando, A imagem, Desse momento, Importante, Solene, Na Câmara Municipal, De Magé, E, A gente vai, Mostrando aí, Para vocês, Eu gostaria, Que se possível, O nosso cinegrafista, Mostrasse, Como está aqui, A plateia, No plenário, Da Câmara Municipal, Muita gente, Realmente, Se o nosso cinegrafista, Pudesse mostrar, Um pouco lá, O público, Que, Lota, O salão aqui, Do plenário, Da Câmara Municipal, Para vocês terem, Uma ideia, De como está, Aqui, Essa casa, E não é só aqui, Na plateia, Do plenário, Da Câmara também, Lá embaixo também, Os corredores, As escadarias, Todas lotadas, Nesse momento, A TV, A TV, Legislativa, De Magé, Mostra para vocês, Ao vivo, Vocês estão tendo agora, Uma transmissão, Em tempo real, Através do site, Da Câmara Municipal, De Magé, Você, Que está aí, Na sua casa, Você está, Tendo então, Aí, A condição, De acompanhar, Ao vivo, Através da TV, Câmara, Da TV, Legislativa, Da Câmara Municipal, De Magé, Toda essa transmissão, Aqui, Ao vivo, Muita gente aqui, Concentrada, Nesse momento aqui, Porque daqui a pouquinho, Quem vai tomar posse, É o prefeito, E o vice-prefeito, Cláudio da Paquera, Destor Vidal, Está aqui esperando, Esse momento, Mas que não devem, Permanecer aqui, Por muito tempo não, Tão logo, Tomem posse, Devem, Seguir, Direto para a Prefeitura Municipal, Onde ali também, Devem fazer a comemoração, A gente vai tentar, Uma paraventa com ele, Prefeito, Por favor, Logo o senhor tome posse aqui, Na Câmara Legislativa, Do município, O senhor deve partir, Direto para a Prefeitura? Vou sair daqui, Direto para a Prefeitura, Eu vim para essa solenidade, E depois, Vou lá para a Prefeitura, Onde a gente vai poder, Receber os amigos, Lá, Também, Numa solenidade, De posse, Nossa, Lá interna, Do Poder Executivo, Então está aí, O prefeito, Anunciando, E dizendo, Que logo, Tomado a posse aqui, Ele partirá, Direto para a Prefeitura Municipal, De Magé, Onde vai receber também, Seus amigos, O pessoal, Que trabalhou com ele, Ao longo dessa campanha, Em suma, A expectativa, Era essa mesma, A gente sabia, Que tão logo, Ele tomasse, Essa posse, Ele partiria, Direto então, Para a Prefeitura Municipal, A gente vai tentar, Não sei se nosso cinegrafista, Vai conseguir, Chegar, Até lá, Na Dona Selma Vidal, A primeira dama, Aqui, Esposa, Do prefeito, Nestor Vidal, Que é também, Secretária, De Serviço Social, Da cidade, Ela está lá, No cantinho lá, A gente vai ver, Se tem condições, Eu vou chegar até lá, Ter uma palavra com ela, Mas acredito, Que não seja possível, Não, Vou chamá-la até aqui, Dona Selma, Por favor, A senhora poderia, Um minutinho, Por favor, Está aqui então, A Dona Selma Vidal, Por favor, Dona Selma, Vamos chegar aqui a frente um pouquinho, Que a gente está transmitindo, Através da Câmara Legislativa, Ao vivo, E a gente queria uma palavrinha com a senhora, Primeiramente, Bom dia, Felicitá-la, Acima de tudo, Por essa entrada de ano, Que vocês tenham, Saúde, Muita disposição, Para tocar esses quatro anos de governo, A senhora, Que além de primeira dama, É também uma secretária, Importante de uma cadeira, Importante, Da condução, Do exercício democrático, Aqui desse município, Junto com seu esposo. Bom dia a todos, Eu quero desejar também a você, E a todos, As pessoas que estão nos vendo, Um feliz ano novo, E a todo o magiense, Que esse ano, A gente possa realmente, Implementar, Todo esse plano, De gestão, Que o Nestor, Vem, Vendo para o município de Magé, Porque antes, Era um mandato, É, Tampão, E agora, Ele vai ter a oportunidade, De realmente, Realizar, Um governo, Diferenciado, Para Magé. Dona Selma, A senhora, A senhora, Como nós falamos, Ocupa também, Uma cadeira importante no município, Que cuida de interesses, Que sem dúvida nenhuma, De uma população mais carente, De uma atenção voltada para essa população, Que planos a senhora tem, Nesses quatro anos de governo? Principalmente, Em relação, A interrelação, Com as outras secretarias, De trabalho, Renda, Indústria, Comércio, A gente, Realmente, Precisa colocar Magé, Dentro dessa possibilidade, De aumento, De emprego, Para uma agência, É por aí, Que eu vejo, Que o nosso município, Ele vai crescer, Então, As oportunidades, Para a educação, E as oportunidades, Para o emprego, A assistência social, Ela vai trabalhar, Além da parte, Mesmo, Que ela já faz, Para a população mais carente, Mas, Principalmente, Na promoção, E na prevenção, Nesses dois setores, Porque, É por aí, Que a gente dá dignidade, A pessoa. Ok, Então, Trocando em miúdos, O que a secretária, Esposa do então, Prefeito eleito, Nestor Vidal, Nos disse, É o seguinte, Aqui, Eles tem que fazer, A parte assistencialista, E farão, Mas, Principalmente, Eles não querem, Dar um peixe todo dia, Eles querem ensinar a pescar, Para que se tenha liberdade, Não é isso, Secretária? Para que essa pessoa, Se desenvolva como ser humano, E como cidadão. Isso, E investir no jovem, Principalmente, Dar essa oportunidade, Para o jovem, Porque o jovem, Ele não é o futuro, Ele é o presente. Hoje, Nós temos esse compromisso com ele. Então, O Pronatec, Foi inaugurado agora, No final do ano, E nós vamos estar oferecendo, Muitas vagas, Vamos trazer também, O curso de capacitação, Aqui, Imagé, O Senai, Firjan, Então, Nós estamos buscando, Essas parcerias, De forma que, Realmente, A gente possa, Estar, Dando, Essas oportunidades, Que antes, Não se via, Aqui em, Magé, E hoje, Nós queremos mudar, Essa realidade, É o grande desafio, Para 2013, Que se inicia, Em 2013, Muito obrigado, Então, Essa entrevista aqui, Da primeira dama, E também, Secretária de Ação Social, Do município de Magé, Dona Selma Vidal, Que vocês tenham, Realmente, Na condução, Do destino, Do município, Político do município, Toda felicidade, E condições, De fazer realmente, Esse povo feliz, E um povo que merece a felicidade. É nossa obrigação, Né? O serviço público, Ele é para o público, Ele não pode, Estar atrelado, A interesses. Muito obrigado, Dona Selma. Então, Tá aí, Gente, Vamos ver, Então, A palavra do presidente, Que retoma a palavra. Gabriel, Fazendo favor. Nós vamos continuar transmitindo aqui, Ao vivo, Para que vocês tenham aí, Então, Saibam, Que esteja acontecendo aqui, No plenário da Câmara, Está tendo a dificuldade, A embolação muito grande aqui, De repórter, Fotógrafos e jornalistas, Do modo geral, Que, De uma certa forma, Impedem aqui, O trabalho da imprensa, Mas a gente vai passando, Para vocês aí, É ao vivo, Que nos perdoem, Em qualquer falha, Mas nós estamos transmitindo aqui, No momento, É, Né? Através do site, Da Câmara Municipal, De Magé, É o que acontece aqui, No plenário da Câmara Municipal, Nesse momento, Solene aqui, De posse, De prefeito, Vice-prefeito, Vereadores do município, Os vereadores recebem aí, Então, É, Alguns documentos, Que eles passam a examinar, Nesse momento, Como vocês podem estar vendo, Regimento interno da Câmara, A lei orgânica do município, Então, O que está ocorrendo, É, Um momento aqui, Em que o presidente, Também se prepara, Faz um preparo, Para dar posse, Ao prefeito municipal, Da cidade, Nestor Vidal, Esse projeto, O qual vocês assistem aí, Ao vivo, Foi um manifesto, Feito através de, Alguns vereadores dessa casa, Legislativa, Principalmente, Aquele que está presidindo ali, O plenário, Nesse momento, Aí a direção, Desses trabalhos, Que é o Leonardo da Vila, Que votou e aprovou, Aqui nesse plenário, Da Câmara Municipal, A TV, Legislativa, Do município de Magé. Através do site, Da cidade, Está sendo feita, Então, Essa transmissão, Ao vivo, Para vocês, Como eu falei, Existe uma expectativa, Também muito grande, Muito grande, Em relação, Às eleições, Da presidência, Da casa, Nesse momento aqui, Logo após, A posse do prefeito, Vamos ouvir, A palavra do primeiro secretário, Leonardo da Vila, Carlos da Silva Ferreira, Fazendo uma chamada, Nominal, De cada um, Desses vereadores, Vereadora, Eliana, Eliane, Perdão, Se dúvida, Nascimento, Confirmando a presença, De cada um então, Geraldo Cardoso, Gerpe, Vereador, João Batista, Isaías, Vereador, Joelso Alves de Souza, Vereador, José Carlos Prata Moreira, Vereador, Leandro Rodrigues, Presente, Vereador, Leonardo Franco Pereira, Vereadora, Marcele Cusolino de Oliveira, Vereador, Miguel Ângelo Pereira, Peregrino, Vereador, Paulo Roberto Portugal, Vereador, Pedro Rogério Dutra do Vale, Vereador, Rafael Santos de Souza, Vereador, Silmar Braga de Souza, Vereador, Valdemiro Ferreira Amorim, Vereador, Vandro Lopes Gonçalves, É só, Então está aí, Feita a chamada nominal, De todos os vereadores, Tem quórum regimental, Então ele dá aqui, A reiniciação da sessão, Nesse momento, Começa então, A eleição das duas chapas, Que concorrem, A mesa, E a presidência, Da casa legislativa, Estapa 2, Só queria fazer constar, Que tem que ser, De todos os vereadores aqui, Independentes do rio do cerimonial, A votação é independente, Transferível, Democrática, E que vença a maioria, Com a sorte de todos, Solicito pelo secretário, Que faça a leitura das chapas, Para dar conhecimento, Aos vereadores eleitos, Vou começar a ler, Pela chapa 1, A composição da chapa 1, Então, Rafael Santos Souza, Rafael Tubarão, Presidente, Da chapa 1, Léo da Vila, Seria o primeiro presidente, Vandro Lopes Gonçalves, E Vandro, Segundo presidente, Na composição da chapa 1, Leandro Rascendão Rodrigues, E segundo secretário, Geraldo Cardoso Gé, Então está aí, Composta, A chapa 1, Que foi toda nominada agora, Pelo primeiro secretário, Em exercício, Leandro Vidal, Desculpa, Rogério Duval, Então, Encabeçando a chapa 2, Segundo vice-presidente, Eduardo Domingues Marques, Primeiro secretário, José Carlos Prata Moreira, E segundo secretário, Joaelso Alves de Souza, Essa foi a leitura da chapa 2, Então está aí, A disputa já está sendo feita, Nesse momento, A chapa 1, Encabeçada, Por Rafael Tubarão, E a chapa 2, Pelo vereador, Rogério Duval, Chapa 2, Chapa 2, Nesse momento, Eles vão votar aqui, O chamado será nominal, E teremos aqui, Então, O voto aberto, Cada um, No momento em que é chamado, Declara o seu voto, Domingue Chapa 2, Primeiro voto, Para a chapa 2, Eliane Sepulcro da Nascimento, Chapa 2, Também Eliane, Dois votos, Vereador, Geraldo Cardoso Ger, É o segundo, Volta, Vereador, Existe uma manifestação, Agora, De algumas pessoas, Que não respeitam, O plenário, Dessa casa legislativa, Está aí, Vereador, Joel Sualves de Souza, Dois a dois, Até agora, Contabilizado, Vereador, José Carlos Prata Moreira, Chapa 2, Vereador, Leandro, Rascendão Rodrigues, Chapa 1, Caxinha, Vereador, Vereador, Franco Pereira, Chapa 1, Rafa do Marão, Caxinha, Vereadora, Marcello, Cusolino de Oliveira, Vereador, Miguel Ângelo, Miguel Ângelo Pereira, Vereador, Miguel Ângelo, Vereador, Paulo Roberto, Portugal, Caxinha, Vereador, Pedro Rogério, Duda do Vale, Meu céu, O que que é isso? Infelizmente, Algumas pessoas, Tem um comportamento, Aqui na adequada, No plenário, Dessa casa, Mas infelizmente, A gente compreende, Tá então, Não poderia ser diferente, Vereador, Silmar Braga de Souza, Chapa 2, Rogério do Vale, Tá então, Voto no nome, Chapa 2, A gente vai fazer a contabilização dos votos aí, Ainda faltam alguns candidatos, Por favor, Vereador, Valdemiro Ferreira de Amorim, Mira Amorim, Ok, Vereador, Fandro Lopes Gonçalves, Rafael Tubarão Chapão, Tá então, Vencedora, Chapa 1, A gente vai conversar aqui, Com o vereador eleito, Vereador, Por favor, Uma declaração aqui para a imprensa, Vereador, Comemorando, Comemorando, Comemorando essa vitória, Então, Rafael Tubarão, Vai tomar posse agora, Não se tinha, Nenhuma surpresa, Na verdade, O que a gente sabia, Que até o presente momento, Ele já tinha essa maioria, Dependendo então, De um voto, Que foi confirmado na última hora, Eles se reuniram a semana toda, Se destacaram, Inclusive da cidade, E quem acompanha a política local, Já sabia que esse resultado, Era esperado, A gente depois, Vai tentar bater um papo, Com o vereador, Rafael Tubarão, Saber dele, Como é que vai ser a direção, Nessa casa legislativa, Mas está aí então, Essa foi uma votação, Que foi vencedor, A chapa, Contrária, A indicação do prefeito, Néstor Vidal, Que apoiava, A outra chapa, Que seria então, Do vereador, Rogério do Vale, E ele acaba de, Vencer as eleições, Então, Contrariando, Uma diferença muito pouca, De um ou dois votos, Me parece, Foi muito, Um voto, Uma diferença de um voto, Confirmado aqui então, Pelo vereador, Rogério do Vale, Que a gente agradece, A diferença da votação então, Foi de apenas um voto, Que poderia ter, Mudado o destino aqui então, Da presidência, Da casa legislativa, A gente vai continuar, Continuar mostrando, Aqui para vocês, Aqui ó, Nós estamos aqui, Com o vereador, Rogério do Vale, Que participou, Dessa votação aqui, A gente vai dar a palavra para ele, Rogério, Participou, Democraticamente, Mas, Vocês acabam, Perdendo essa eleição, Na presidência da casa, No primeiro quinquênio, De dois anos, Por um voto apenas, Qual é o teu sentimento, Nesse momento? É um sentimento, De ver cumprido, Na verdade, A prioridade, Foi ganhar a eleição, Ganhei para representar, Meu povo, Representar meu povo, Com dignidade, Coisa que o mandato passado, Não foi feito, Está certo? Representando, Com dignidade, E acabar, Com a sapadeza, Que está aí, Porque a minha chapa, É a chapa, Do futuro do Magé, Nesse momento aqui, Uma manifestação muito grande, De populares, Que vieram a essa casa legislativa, Vocês podem estar vendo, Que, De uma certa forma, É mostrado, Uma contrariedade, Em relação, A essa eleição, A gente vai lá, Para o plenário agora, Mostrar, A posse, Aqui, Do vereador, Que nesse momento, Toma posse aqui, Eu pedi licença aqui, Os fotógrafos, Para que, Seja feita então, Aqui ó, A foto, Desses, Que, Estão aqui nesse momento, Acaba de assumir aqui, A presidência, O vereador, Rafael Tubarão, Vamos narrando, Só os fatos aqui, Vou pedir licença aqui, Ao amigo, Jornalista, E nesse momento, Rafael Tubarão, Já assumiu lá, A cadeira de presidência, Da casa, A pensar, Da contrariedade, De muita gente, Aqui no plenário da casa, Vamos acompanhar então aí, O início, Desses trabalhos, Do novo presidente, Da casa legislativa, Rafael Tubarão, Que ele sim, Deverá dar posse, Ao prefeito municipal, Da cidade, Por gentileza, Isabel, Por favor, Nesse momento, Existe uma invasão, Muito grande aqui, Dentro do plenário, Da câmara, As pessoas invadindo, De uma forma geral, Não vai dar, Aqui, Muita gente, Chiando dessa medida aí, Da eleição do Rafael Tubarão, Muita gente contrariada, E muita gente feliz também, Que torcia, Por esse momento da eleição, Do Rafael Tubarão, Ou do Leonardo da Vila, Que compunha, A mesma chapa, Muita gente vai ando aqui, Mas uma coisa assim, Que a gente imagina, Que seja já mais ou menos, Administrada por algum, Candidato, Pela posição, São esses que estão aqui, Infelizmente um ato, Que a gente não esperava, Nesse momento, Que é essa manifestação, De vai, Novamente feita, Fazendo a chamada, Vereador Marlinhos, Vereador Marlinha, Vereador Geraldo, Vereador Joãozinha Serrano, Vereador Geraldo Skiçaco, Vereador Carlos Prata, Vereador Leandro Moutinho, Desprezente, Vereador Marlinhos, Pode vai até amanhã, Que eu nem digo, A manifestação do vereador, Leandro Rodrigues aí, Em relação a essa manifestação, Contrária, A esses que votaram então, Na chapa, Para a presidência aí, Do Rafael Tubarão, Que é agora o presidente, Eleito na casa legislativa, Por dois anos, Só dar um recado, Eu tive orgulho, De votar no Néstor, Três vezes, Tá aí ó gente, Eu vou votar quatro, Cinco vezes, Tive que votar, Isso é uma casa democrática, Leandro Rodrigues então, Eu votei aquele senhor ali, Mas ali ó, O desabafo em relação, Vereador Paulo Roberto Portugal, Vereador Rogério Duvall, Vereador Rafael Santos de Souza, Vereador Silmar Braga, Vereador Mira Mourinho, A vereadora Marcele Consolino, Aqui pediu intervenção, Mas sequer foi ouvida, Continua aqui, Os trabalhos, E a gente vai acompanhando aqui, Para tomar posse aqui do nosso lado, Então tá lá, Chamado agora, O prefeito Néstor Vidal, E o Cláudio da Paquera, A gente vai pedir, A gente vai pedir que não manifeste aqui, Nesse momento, Tá lá, Novamente há uma invasão aqui, Fora feita agora, Essa chamada lá, Do prefeito e do vice-prefeito, Para que seja então, Feita e dada a posse, Através, Com toda a legitimidade, Do novo presidente da casa legislativa, Rafael Tubarão, Ele agora tem incumbência então, De dar posse, Ao prefeito da cidade, Néstor Vidal, E ao vice-prefeito, Cláudio da Paquera, Vamos acompanhar lá, Embora a visão, A gente mais uma vez, Vai pedindo desculpa aí, Ao nosso espectador, Da Câmara Legislativa, Que a possibilidade, É realmente, Muito difícil, O prefeito Néstor Vidal, Faço o juramento, E declaro, Primeiro o juramento, Depois o imposto, Vai fazer o juramento agora, Prefeito Néstor Vidal, Para depois ser, Imporçado, Prometo cumprir, A constituição federal, A constituição estadual, E a lei orgânica do município, Observar as leis, Desempenhar o mandato, Que me foi confiado, E trabalhar pelo progresso, Do município, E bem estar do seu povo, Está feito aí o juramento então, Pelas palavras do próprio prefeito, Eleito da cidade, Néstor Vidal, Néstor de Moraes Vidal Neto, Nome completo do prefeito, Néstor Vidal, Néstor Vidal, E o prefeito, E o presidente da casa, A legislativa, Acaba de imporçar o prefeito, Néstor Vidal, Magé no rumo certo, Tá aí ó, Magé no rumo certo, E a proposta, De Rafael Tubarão, E o vice-prefeito, Doutor Cláudio da Paquera, Que faz o juramento, Doutor Cláudio da Paquera, Agora vice-prefeito, Faz o juramento, A essa casa legislativa, A lei orgânica, E o regimento, Desempenharam o mandato, Que me foi confiado, E trabalharam pelo progresso, No município, E bem estar do povo, Tá aí, Então feito o juramento, Doutor Cláudio da Paquera, Impostado, Presidente Rafael Tubarão, Então em posse, Também o vice-prefeito, Nesse momento, O prefeito, Depois de tomar posse, Deve partir então, Para o poder executivo, No prédio lá do Palácio Enchieta, Deixando aqui então, Que sigam-se os trabalhos, Da casa legislativa, Do município de Magé, Através da criação das comissões, Da representação, Dos vereadores e das comissões, E a gente vai seguindo aqui, No poder legislativo, E lá, No Palácio Enchieta, Quem quiser, Está convidado a comparecer lá, Para dar essas boas-vindas ao prefeito, Reiterando aí então, A grande e maciça votação, Que ele teve, Nas urnas, No pleito de 2012, E, Graças a Deus, A coisa transcorre aqui, De forma normal, De forma ordeira, Apesar das manifestações, Que é muito comum, Das pessoas, Que comparecem aqui, Está lá então, Uma imagem muito bacana, Que é a imagem, Do poder legislativo, De mãos dadas então, Com o poder executivo, Os dois poderes representados ali, No plenário da Câmara, E, A gente vai tentar, Está mostrando aqui para vocês, Continua então, Todo o ato soleno, Nós estamos chegando ao finzinho, Aqui, Dos trabalhos de posse, O presidente pede licença ali, Para que continue a sessão, A gente vai observar aqui, Com licença, Por favor, A gente está pedindo ali, O presidente pedindo, Para que libere o corredor, Para que ele possa falar, As pessoas que estão aqui hoje, Com certeza, Tem, Um vereador, Tem um amigo, Um carinho especial, Mas a maioria, Daqui maciça, Caminhou e trabalhou, Tanto para o doutor Cláudio, Quanto para o doutor Nestor, Renovou a Câmara, Com 16 vereadores eleitos, Pela nossa coligação, Nossa, Porque eu fiz parte, E 17, Que foi, O nosso amigo Geraldão, Sempre, Que estivem para a Magenta, Contou com o nosso município, Aqui não tem, Ninguém, Outro prefeito, Aqui é uma casa democrática, Que viu, Quem é melhor para representar a paz, E chegamos a algum acordo, Que poderia ser qualquer um, De mais novas, Para representar a Câmara de Magé, Eu gostaria, Que eu falei, Doutor Cláudio, Para a aberta, A casa para vocês, E para o povo, Nós vamos ter, Uma Câmara, A aberta, Pela internet, Com jornais, Quero ter o povo aqui dentro, Para a gente colocar o Magé no rumo exército, Eu sei que isso aqui vai passar, Hoje a gente, Nós tivemos duas chapas, Mas eu tenho certeza, Que eu vou ter mais dezessete colegas aqui presentes, Não sou presidente, De um vereador, Que eu vou fazer comigo, Sou presidente dessa casa, Gostaria de agradecer, A democracia, Agradecer o Rogério, Em nome de todas as chapas dele, Parabenizar a pessoa, De vocês, E vocês podem ter certeza, Que a gente vai estar aqui, Com o gabinete, Com a porta, A aberta, Para a gente fazer história, Nesse município, Muito obrigado, Por vocês estarem aí, Todo mundo sabe, A luta, Que é ganhar uma eleição, E nós ganhamos essa eleição, E estamos juntos aqui, Nunca, Duvido que o Carlinho, Duvido que o Leandro, Vai trabalhar contra, O nosso município, Como eu duvido, Qualquer outro, Vereador aqui, Os dois candidatos, Os quais, O presidente, Rafael Tubarão, Se referiu, São dois candidatos, Que fizeram a base do governo, Aqui, Na legislatura passada, Do prefeito, Nestor Vidal, E que votaram hoje, Contrariamente a ele, Claudio da Paquera, Faz o seu pronunciamento agora, Fazer a saudação especial, Ao meu prefeito, Nestor Vidal, Ao prefeito, Ao presidente da Câmara, Recém-re-eleito, Eu digo a vocês, Que não vim aqui, Para falar, Apenas, Eu acho, Que quem deveria falar hoje, É apenas o prefeito, Nestor Vidal, Mas eu digo, Que desde o momento, Que cheguei, Quando encontrei um clima, Que não era o clima, Que nós esperávamos, Eu reuni, Com a famosa, A chapa 1, A chapa 1, E vi deles, Ouvi deles, Tudo que eu precisava de ouvir, Mas eu diria a vocês, E digo, Que eu continuo, Nestor Vidal, Eu continuo, Qualquer vereador, Reiterando o apoio dele, Já que havia, Muita desconfiança, De alguma divergência, Entre, O prefeito, E o vice-prefeito, Ele pede um clima, Ali, De conciliação, Dizendo que eu sou, Nestor Vidal, Quero que prove o contrário, Qualquer um da chapa 1, Que conversou comigo, Eu sempre fui do entendimento, Graças ao bom Deus, Até isso, Acho que ele me ajudou, Eu estava esses 10 dias fora, Então, Pouco interferir, Porque eu achei, Que o espírito democrático, Que nós implantamos em Magé, Ele tem que reinar, Aqueles, Aqueles, Da chapa 1, Ou chapa 2, Que não, Estão de acordo, Com a promessa nossa, De governo, Com a promessa, De cada um de vocês, De governo, Não conte, Pelo menos comigo, Porque eu estou, Na política, Para ajudar o povo de Magé, Eu estou, Na política, Para fazer Magé, A cidade, Que nunca teve oportunidade, Então, Peço, E confio, Ao nosso prefeito, Nestor Vidal, Que continue, Com essa aprendizagem, Que você está tendo, Aos vereadores antigos, Que reelegeram, Aos vereadores novos, Todos sabem, O que eu falo, O que eu disse, Na sala fechada, Estou falando aqui, Porque, Eu sou povo de Magé, E acredito, Que não tem, Ninguém, Perdedor, Porque a partir de hoje, Nós temos que trabalhar, Em função, Do povo de Magé, Parabéns, Rogério do Vale, Que representa, A chapa do governo, Mas a chapa do governo, Rogério, É a chapa do povo, A chapa do governo, Nós vamos provar, E aliás, Os vereadores do outro sabem, O prefeito sabe, Essa, Foi a eleição, Da virada de Magé, E eu, Prometo a vocês, Que cada vereador aqui, De chapa 1, Chapa 2, Virará uma chapa só, Chapa do governo, Chapa do povo de Magé, Chapa do povo de Magé, Porque eu acho, Que lamentavelmente, Em política, Existe muito fuxico, E na realidade, Algumas coisas, Não aconteceram, Como deveriam acontecer, Porque eu não admito, Em hipótese alguma, Que hoje, Nessa eleição, A gente consiga ter, Um clima hostil, Nós não, Entramos numa política, Para isso, Contem, Com o Nestor Vidal, Que eu tenho certeza, Que eu conheço bem, Contem comigo, Contem com cada vereador, Que Magé, Que Magé será, Uma cidade democrática, O povo de Magé, Terá nessa virada, Aquilo que nunca teve, Emprego, E tudo aquilo, Que nós prometemos, Então, Agradeço a todos, Não tem, Para mim, Nem chapa um, Nem chapa dois, Tem a chapa do povo, Que o, Presidente, A partir de hoje, Tubarão, Que, Ouça, E que, Associne um pouco, Porque a partir de hoje, Nós estamos, Defendendo, Esse belo Magé, Defendendo, Tudo aquilo, Que nós tentamos, Implantar, Então, Está na consciência, De vocês, Está na consciência, De quem, Voltou em você, E eu garanto, Que os nossos, Também, Farão com que, Magé, Estará, No rumo certo, E se Deus quiser, E Deus quer, Magé estará, No rumo certo, Porque nós, Prefeito, Nestor Vidal, Estou com ele, Não abro, Prefeito, Nestor Vidal, Tenho certeza, Que já transformou, Num ano e três meses, Tudo em Magé, E nesses quatro anos, Nós faremos a diferença, Quem estiver com a gente, Está no barco da vitória, Quem não estiver, Que arrume, Um caminhãozinho, Então, Um caminho para ele, Que na realidade, Eu acho que, Nós estamos, Só numa coisa, Democracia, Magé, E ela continuará, Muito obrigado. Acaba o discurso, Então, Do vice-prefeito, Cláudio da Paquera, Passando a palavra, Novamente, Para o presidente, Que por sua vez, Passa a palavra, Para o prefeito, Nestor Vidal, Vamos ouvir, Com atenção, O que vai, Deve falar, O prefeito, Nestor Vidal. Boa tarde, O Borondir, Eu não sei mais, Boa tarde, Não? Boa tarde, Boa tarde a todos, Saudar em primeiro lugar, O povo de Magé, Porque se esse momento, Que está acontecendo hoje, Foi por causa do povo de Magé, Aquele que não pôde vir aqui, Aquele que nós subimos no morro, E chorava, Para ver a mudança, E ver isso que está acontecendo aqui, O resgate da democracia de Magé, Eu queria saudar esse povo, Tão sofrido de Magé, Que espero que a gente, Todos nós aqui, Venhamos trabalhar e mudar a realidade, Queria saudar todos os vereadores eleitos, Que também, Correram atrás, Foram em busca, Fizeram as coligações, Teveu as adversidades, E conseguiram a vitória, Que foi árdua, Foi muito bonita, Mas foi muito trabalhosa, Queria saudar, O novo presidente da Câmara, Pela eleição, Hoje, Registrada aqui, Porque também hoje, Senhores, Se faz história nesse município, E se joga para trás, Um lastro de vergonha, Que esse município empatou, Em eleições passadas, Nesse município, Hoje a eleição se deu, E se venceu um candidato, Com a maioria, Que não se enrede, Mas, Aquela pessoa que mudava de voto, Eu respeito a vitória, Mas acho que é uma aula, Que a gente precisa ter, Queria parabenizar, O judiciário, Que foi encansado, Naquela eleição, Do dois anos atrás, Um ano e meio atrás, E nessa eleição agora, Que tem lutado, Para devolver a democracia, Deste município, Porque a fama do nosso município, A EDA é de compra de votos, De pouca de luna, E que nós estamos passando, Hoje aqui, Nesse momento, Agora, Nessa hora, Hoje o poder legislativo, Passa a ser poder legislativo, Que vai fazer lei, Que vai fiscalizar, O executivo administra, E vai administrar, Sem nenhuma situação, Para ganhar a vantagem, Ou levar a vantagem, Destatenção, E uma changer, E oticá, E o Sen prepara, Que vai uma negociada, Por cada som, Não acelera o cabo, O governo Zorba, Destaque, Nesta hora, E o Regista, 73% da vontade desse povo Que nunca antes esteve aqui O executivo que foi em cada rua Colocar a nova realidade Hoje Magé não suporta mais Viver por trás Das caladas da noite E que as pessoas que não tem que ter o poder É que decidem o futuro de Magé Hoje A casa legislativa vai fiscalizar Vai fazer as leis E o executivo vai fazer Tudo dentro da lei Para que não possa ser repreendido Ou que não estão do lado da justiça Desse município, desse país Saldo aqui Eu vejo aqui Parceiros nessa administração Como eu vejo na justiça Vejo também no legislativo Hoje dia 1º de 2013 Uma nova fase começa em Magé Essa fase de todos os senhores Que estão aqui presentes E cada vereador E o presidente da câmara Com a ajuda de Deus Vai chegar a Magé que o povo deseja Muito obrigado a todos Então o discurso empolgado Empolgado Do prefeito Nestor Vidal Que falou então Da sua administração De como deve Administrar o poder executivo Ao longo Desse tempo aí O prefeito Acaba de falar Fez o discurso Vamos escutar a palavra Do presidente Então está feito aí O pedido do presidente Do legislativo Que vai baixar as comissões Nominar Cada comissão Dessa casa de leis Aqui do município O prefeito Nestor Vidal Como nós falamos E confirmado por ele Ele deve sair agora Nesse momento Em direção ao palácio Anchieta Onde ele receberá então As pessoas que votaram nele Que fizeram então A transição democrática Nesse município Através Do seu 88.096 votos Representando 72,49% Dos votos vales Da população De Magé A gente vai estar Mostrando aqui Os vereadores E o prefeito Nesse momento Abraça ali Os correligionários As pessoas Que passaram Por essa eleição De uma certa forma A maioria No apoio A esse prefeito Nesse momento A gente Começa então A fazer aí Uma foto oficial Com todos os vereadores De lá no plenário Os que votaram Ou não O chapa 1 Ou chapa 2 Independente De quem Foi vencedor A câmera vai ver Se mostra lá Para vocês Todos os vereadores De lá Na frente Lá Olha lá Todos os vereadores Se dirigindo lá Para frente então Do plenário Da câmara Para que façam Uma foto ali De todos eles Nesse plenário A festa da democracia A festa da democracia Ela Tem a continuidade dela Através desse ato solene Onde os Eleitos do município Tomam posse Nesse momento E está aí A TV Legislativa De Magé Mostrando tudo Para vocês Em tempo real A cores e ao vivo Aí na sua casa A partir de agora Toda terça-feira E toda quinta-feira Você terá acesso Através desse site Do site da Câmara Magé Vocês poderão acompanhar Todas as sessões Como nós falamos Você poderá opinar Você poderá discutir Mandar mensagem Para esses vereadores Dizendo se apoiam Ou não Essas iniciativas Que cada um aqui Ao longo desses quatro anos Vão desenvolver No município De Magé Então Daí feito o convite Vocês podem acessar www.câmara.com Magé.rj.gov.br E acessar No site da TV Legislativa O link Que leva vocês Então A essas sessões Que acontecerão As terças e quinta-feiras Aqui no plenário Dessa Câmara Vocês vão ter oportunidade De assisti-las Então ao vivo Vamos continuar Acompanhando aqui Agora muita gente aqui Se confraternizando Umas com as outras Vereadores A gente vai Daqui a pouquinho Tá Mostrando a cada um De vocês aí Vê se a gente Tenta aqui uma palavra Com o atual Presidente Rafael Tubarão Mas Tá muito difícil Nesse momento Ele tá lá Se confraternizando Com as pessoas E a gente espera Que daqui a pouco Aqui ó Com a gente O vereador Leonardo da Vila Vamos ver se a gente consegue Uma palavra aqui Com o vereador Leonardo da Vila Que é muito importante Agora A gente vai mostrar Aqui pra vocês Vereador Bom dia Parabéns primeiramente A gente sabe Tem conhecimento Que mais uma vitória O senhor obteve aqui hoje Através da eleição Da presidência Dessa casa A qual o senhor Muito colaborou Mas acima de tudo Parabenizá-lo Porque hoje Vereador Nós estamos fazendo A primeira transmissão Ao vivo e a cores Pro morador Do município de Magé Que pra quem não sabe Esse projeto Da TV Legislativa Que vocês estão vendo Agora aí ao vivo É de autoria Do vereador Léo da Vila Léo Bom dia Parabéns Meu irmão E felicidade pra você A palavra é sua Com a sua população Obrigado Toninho Obrigado Magé Online Tô muito feliz Hoje se consolidou Um trabalho muito árduo Né Aqui é uma casa independente Aqui A casa não é uma casa De briga Ninguém aqui é contra o prefeito Quero deixar bem claro É a casa independente Né Então a música do Capital Unicel Que ela fala né Procuramos independência Acreditamos na distância Entre nós Então eu tiro isso pra cá Aqui é uma casa de lei Nós vamos tentar Junto com o prefeito Investor Trazer o progresso Pro nosso município Hoje é uma vitória Do povo margense Foi feita a vontade Popular pelo voto direto A democracia prevaleceu Então hoje estou muito feliz Eu queria desejar uma boa sorte Para o prefeito Néstor Vidal Que ele tenha conhecimento Inteligência Para poder coordenar A prefeitura Eu sei que é uma coisa difícil É uma tarefa árdua Mas que ele possa Estar representando O nosso município Com carinho Com amor Com dedicação Essa casa Pode esperar O vereador Leola Vila O vereador Leola Vila Vem de uma reeleição Se hoje Existe a TV Câmara Fora um projeto De iniciativa minha Eu quero fazer com que Essa casa Chegue na casa das pessoas Para que as pessoas Tenham acesso Ao que acontece aqui dentro Os vereadores que vêm trabalhar Os vereadores que votam Por favor da população Os que votam contra Eu quero fazer Que isso aconteça Isso é um sonho Eu estou muito feliz Para vocês estarem transmitidos Hoje ao vivo Primeira transmissão Eu estou fazendo parte Da história de Magé Uma história De uma Câmara renovada Uma história De uma Câmara popular Uma Câmara do povo magiense Com um prefeito democrático Com um prefeito capacitado Que teve um massacre Nas urnas E estou feliz De você ser Esse representante aqui hoje Queria agradecer muito Você Esse trabalho brilhante Que tem feito Diante da Câmara de Vereadores Você é um pioneiro Queria Está sendo marcada também Na história do município A tua presença Magé online E que Deus possa abençoar A cada um de nós aqui Essa empreitada Vereador Outro detalhe Que a gente gostaria De conversar com o senhor Diferente e contrário Às correntes Nas quais Não acreditava Que vocês conseguiriam Fazer o presidente Dessa Casa Legislativa E em pouquíssimo tempo O senhor conseguiu um trabalho Que sem dúvida nenhuma Tira o suspiro aqui da galera O senhor reuniu Uma massa maior De vereadores Que conseguiu Fazendo então Nesse primeiro quinquênio O presidente da casa E a mesa da presidência Aqui Na condução da política Nestes dois anos Como é que o senhor sente Esse sentimento Que dificuldades Que você encontrou Ao longo desse caminho É Foi uma vitória nossa mesmo A vitória começou Na possibilidade democrática De qualquer um dos participantes Do grupo Serem o candidato a presidente Foi por isso Que a gente conseguiu Ganhar a eleição hoje Porque não teve imposição Ninguém exigiu Se fosse feito De alguma forma Eu era candidato também Leandro Rodrigo era candidato Geraldo era candidato E Rafael Tubarão era candidato Num consenso democrático Nós escolhemos Rafael Tubarão Para representar A gente aqui Eu já tinha A gente já tinha Mudado o regimento interno Hoje o presidente Ele tem Uma tarefa mais dividida Mais democrática Com o primeiro secretário E com o vice-presidente A qual Eu sou o vice-presidente Então Isso foi bom para o Magé Bom para o povo magéense É Tem um ditado muito Muito bonito E muito verdadeiro É Tudo na vida Não pode ser unânime A unanimidade é burra Por quê? Porque a democracia é importante A situação é a oposição Porque senão não tem embate Não tem debate Então O que eu espero Nessa casa É que todos Possam ter Uma visão Voltada Para a coletividade E sentir Que o maior patrimônio De Magé São as pessoas Se a pessoa entrar aqui Com esse sentimento Que é o maior Objetivo O maior Representante E o maior patrimônio De Magé São os habitantes Mas já vai crescer O rumo certo Vereador Léo da Vila Que nos falou aqui agora Vereador Léo Que vem se destacando aqui Então como liderança política Nesse município Através da casa legislativa Do seu mandato É uma pessoa Que a gente tem acompanhado aqui Ao longo desses anos aqui Na inserção E participação Da política E das decisões Políticas locais E que sem dúvida nenhuma Nesses momentos A gente tem feito aqui A gente confessa Vereador Muita admiração Pelo seu trabalho Sabendo da seriedade Que o que o senhor Vê conduzindo A política local Termino minha palavra Desejando Um feliz ano novo Ao povo magiense Um feliz ano novo A essa casa Que o ano de 2003 Seja um ano próspero Um ano Que Magé realmente Possa ir para o rumo certo E para o progresso E para o Magé melhor Muito obrigado Fique com Deus Parabéns e felicidade Para o senhor também Vereador Então tá aí gente Acabamos de falar agora Aqui Com o presidente Vamos chamar aqui Um outro vereador Vereador Carlinho Da ambulância A gente vai aguardar ele aqui Carlinhos por favor Carlinho meu irmão Um abraço Nós estamos aqui Carlinho Como foi Vocês que votaram também Na possibilidade Dessa TV legislativa Ela nesse momento Está no ar Cores e ao vivo Para toda a população De Mauá Através do site Da Câmara de Magé Da Câmara Municipal Do município de Magé O Carlinho Que é um vereador Consideradíssimo aqui Pela população Uma pessoa Que faz uma política limpa Uma política ética E uma política Na qual o vereador A gente admira Feliz ano novo Para você também A palavra é sua Com a sua população Vereador Obrigado meu irmão Torinho Essa eleição Muitos podem até entender Até achar Que foi oposição ao prefeito Não é O que aconteceu Eu caminhei com o prefeito Em 2011 Caminhei em 2012 E meu sonho Era trabalhar com o prefeito Como presidente Mas ele Não entendeu assim Preferiu outro colega Roderio do Vale Só que nós tínhamos Um grupo Formado Mas eu quero dizer Que nós vamos caminhar Com o prefeito Não somos oposição Somos vereadores eleitos E junto com os novos Que chegaram Nós vamos fazer uma parceria Para que Magé cresça E cresça no rumo certo Carlinho da ambulância Falando aqui para a gente Parabéns Carlinho Tudo de bom E que você tenha Acima de tudo Nesses quatro anos De legislatura Esse comportamento Digno e bacana Que você mostrou Ao longo desses quatro anos Que se passaram Obrigado meu irmão Inclusive eu quero desejar A povo de uma agência Um feliz 2013 Quero convidar O povo de uma agência Que venha a essa casa Para que assista As sessões Agora nós temos Uma agência Uma agência online TV legislativa E vocês poderão Estar assistindo De casa Mas quando não puder vir Assista em casa Mas quando puder vir Venha aqui a câmara Para conhecer o nosso trabalho Porque vai ser Magé no rumo certo Quero desejar A todos vocês Um feliz 2013 Com muita Muita paz Muita saúde E muito trabalho Para nós Muito obrigado Carlinho da ambulância Então aí Palavras dele A gente vai tentar Aqui falar Com o vereador Leandro Rodrigues Que está aqui No momento A gente queria A opinião dele aqui Em relação A esses últimos Acontecimentos aqui Está aqui o Diretor da casa Antigo diretor Que nós esperamos Que continue diretor João A gente vai chegar Para cá um pouquinho João João Você que é o homem Que faz a Condução administrativa Por assim dizer Dessa casa Legislativa Como é que você viu Essa posse de hoje Essa festa da democracia No município de Magé Fiquei muito feliz Como o Nelson Rodrigues Dizia Toda unanimidade A burra Então foi a democracia Que venceu Os melhores venceram Por indiferença De um voto Mas é essa a diferença Que esperava Isso, isso A democracia Tá bom Eu não sei João Se você continua A frente da direção Dessa casa Mas Sendo assim ou não A gente deseja Também Sucesso para você E sabemos Da competência Com que você Conduz A administração Dessa casa De leis Aqui Eu agradeço Você Tonique É um excelente Profissional É meu amigo Pessoal Hoje nós estamos Estranhando aqui O site da Câmara Eu estive acompanhando Pela internet Lá da administração Tá excelente A transmissão Tá redonda Redonda Eu te dou Parabéns Por essa iniciativa Essa ideia Que você trouxe Para popularizar Mais as audiências Da Câmara Porque normalmente O povo não tem tempo Não consegue vir Então agora não tem O que reclamar Nesse caso Só por uma questão De justiça Já que ele me parabeniza Eu gostaria também De parabenizá-lo também Porque ele fez parte Desse projeto E até esse momento O João tem sido Nosso parceiro aqui Na realização Desse grande sonho Que era transmitir A cores e ao vivo Para você Na sua casa Você trouxe a ideia A gente só ajudou A implementar Eu quero desejar Um feliz ano novo Para os magienses todos E que a gente Esteja começando Um novo rumo De prosperidade Para a Magé E para os magienses Tá aí gente Palavra do diretor Da Câmara então Aqui do nosso lado O vereador Leandro Rodrigues A gente vai bater um papo Com ele e chamar ele Para cá também Vereador Leandro Rodrigues No qual eu cumprimento Assim vereador Você é muito forte Cada vez Mais forte O vereador Leandro Rodrigues Como vocês viram Fez a condução aqui Da antiga mesa Através Desses quatro anos Que vem fazendo A política De Magé Ele provou Junto ao seu eleitorado Que é o vereador Que deveria continuar Aqui nessa casa Legislativa Vereador É tão verdade isso Que os votos Dos quais o senhor Apurou nas urnas Provam isso O senhor teve Um aumento significativo De votos Da última eleição Para essa Todavia Numa outra batalha Mais recente agora Depois da sua Eleição O senhor acaba de ganhar Uma outra eleição Que é da presidência Do primeiro quinquênio De dois anos Para a presidência Dessa casa Através do voto Do seu candidato Que foi o Rafael É Toninho Quero aqui primeiramente Já dar uma boa tarde A todo o povo De Magé Agradecer primeiramente A Deus Por estar conduzindo A gente Com sabedoria Mas quem venceu Eu acho que foi o povo Nós viemos De um mandato Eu que particularmente Venho acompanhando O prefeito Nestor Vidal Nas últimas três eleições Deles E não por você Pela parte do Magé Online Mas muita gente Da imprensa Fizeram muitas acusações De se montar Um complô Contra o prefeito Onde isso não existe Eu fiz uma história Ao lado do Nestor Agora esse foi o discurso Que nós levamos para a rua Nós falamos Que o povo Tinha o direito De votar em quem quisesse Eu fui para o palanque Ao lado do nosso prefeito Falar que os funcionários Da prefeitura Que todos Aqueles que eram ligados Ao governo Votassem em quem quisesse Então isso foi uma forma Democrática Toda essa pressão Que foi feita Acredito De pessoas Até Não direcionadas Pelo nosso Companheiro prefeito Mas essa pressão De tentar denegrir A imagem Desse grupo Que foi montado Isso é uma coisa Que chateia a gente Mas a gente sabe Que política É isso aí A gente está para viver Mas eu deixo um recado aqui O político Soberano Ele é maravilhoso Mas quando o político Começa a escutar Aqueles que a gente fala Que são os puxa-saco É onde atrapalha as coisas Então eu acredito Que o que aconteceu Foi isso Uma troca Uma informação É desigual Entre ambas as partes Mas nunca existiu Aqui chapa Contrária contra o prefeito Até porque se existisse Eu não estaria nela Nós viemos para cá Para disputar a presidência E nós escolhemos O nosso candidato A presidente Hoje De uma forma democrática Eu não sei se os colegas Falaram como foi feito Né Éramos três candidatos O Léo acabou de explicar aqui Eu O vereador Leonardo da Vila E o Rafael Tobarão E dentro de uma forma democrática Metemos a mão no papelzinho E papai do céu abençoou Que fosse o Rafa É um cara do bem É um cara bom E eu tenho certeza Que a Câmara vai trabalhar É de forma harmoniosa Dentro e fora E ao lado do governo Para que Magé não venha a sofrer Porque a briga de poderes O político que briga com o político Só quem sai perdendo é o povo E ninguém aqui está para brigar com ninguém Nós estamos aqui em busca de uma Magé melhor É isso que me motiva a ser vereador É isso que me motiva Estar aqui hoje E tentar representar essa comunidade Que me deu 3.048 votos Onde eu quero agradecer A todos vocês A equipe da imprensa Esse povo maravilhoso Que veio aqui nos outros prestigiar Obrigado, Toninho Fique com Deus Vereador, mais uma perguntinha O senhor fez aqui Uma base do governo Nestor Vidal Durante um ano Talvez Como muitos aqui nessa casa A gente que acompanha vocês Muito de perto Esperasse que você Fosse uma das indicações Do prefeito A pergunta é a seguinte Fica algum receio Em função De não ter sido Você o nome escolhido Pela autoridade Da chefia do executivo De não representar O governo nesse momento Já que você Já vinha há um ano Fazendo esse trabalho Toninho Quando Se iniciamos o projeto Assim que o prefeito Tomou posse Eu fui indicado Para ser vice-líder E eu criei Essa expectativa Dentro do meu coração Não vou mentir E convencei Com o prefeito O prefeito até colocou Que o meu nome Seria um nome Fácil de se defender Mas a gente sabe Que políticas Existem com oposições Tristeza com o prefeito Lógico que não existe A gente entende Procura entender Que o Nestor Teve os motivos dele Para fazer isso Mas isso é coisa do passado Não muda nada O meu sentimento Pelo Nestor É um cara que eu amo E admiro E respeito De paixão E bola pra frente E tem certeza que Magé Vai crescer O Nestor vai ser Um dos melhores prefeitos Que Magé já teve Não tem dúvida disso É um cara do bem É um cara que trabalha É um cara que corre atrás Eu acho que Magé Tem muito a ganhar Vereador Felicidade Feliz ano novo Pro senhor 2013 2014 2015 E 2016 também Esperamos vê-lo Ascendendo sempre na política Porque você é o cara Que merece isso Só recadinho Pois não A eleição de deputado estadual Tá vindo aí Olha aí Já deu uma Uma pala aí Pra rapaziada Então Sendo feitas comissões aí A gente vai atender aqui Tentar falar Com a vereadora Eliane Sepúlveda Que teve um problema aqui A gente vai chamá-la aqui Com licença Vereadora A senhora poderia dar uma palavra Com a imprensa aqui Nós estamos ao vivo Queria dar uma palavra Com a senhora Obrigada Só pra cá Por favor Aqui a vereadora eleita A vereadora eleita Eliane Sepúlveda Eliane Que teve Uma participação Muito importante Através Do seu mandato Da sua busca A esse mandato Colaborando com A agremiação partidária Do PMDB E Tá aqui presente Eliane A gente te cumprimenta Com uma boa tarde Parabéns Por essa Nós que acompanhamos de você Sabemos Desse monte de caminho Que você percorreu A chegar Até esse momento De vitória Como qualquer candidato Que participe De algum pleito Pode ou não Encontrar problemas Mas são problemas Que passam O que não passa É essa legitimidade Dos votos Que você teve Nas urnas Uma escolha Que foi uma escolha Democrática E manifestada Através do povo Eliane A palavra é sua Ali você tá Ao vivo Pela TV legislativa Pois não Vamos lá Vamos fazer então Esse agradecimento Boa tarde a todos Sou Eliane Sepúlveda Eleita Nesse pleito Pela misericórdia Eliane Sepúlveda Aqui Tá feita então Aqui a apresentação Pra vocês Vários outros vereadores Se encontram aqui O que a gente precisava Agora é bater um papo Com o atual presidente Da casa legislativa Rafael Tubarão A gente vai dar um tempinho Só aí pra vocês Continuar narrando Pra ver se a gente consegue Trazê-lo até aqui Pra gente falar Pedir licença Aqui aos vereadores Aqui Domingues Por favor Gostaria que você Viesse aqui do meu lado Domingues Primeiramente Parabéns Por essa A extensão sua Aqui Ao poder legislativo Municipal Sem dúvida nenhuma Isso aqui é fruto De um trabalho Que você também faz Ao longo De todo esse tempo Em colaboração Dando a sua colaboração Ao município de Magé Ao crescimento E desenvolvimento Dessa cidade Com que sentimento Você A partir de agora Ao longo desses quatro anos Vem representar Então aqui A escolha Do seu povo Daqueles que votaram em você E acreditarem em você Antes de mais nada Eu queria desejar Um feliz 2013 Pra todos os eleitores Pra todo aquele Que acreditou em mim Pra todo o povo de Magé E o sentimento Que eu tenho De estar representando O povo aqui nessa Câmara É um sentimento De amor Um sentimento De motivação É isso que o eleitor Magéense Pode esperar Desse peão aqui O Domingues Sou um peão Trabalhador Busquei dez anos Dessa vitória E quero dedicar ela Ao povo de Magé Com certeza Vocês não vão se decepcionar Com esse vereador Que está assumindo Aqui nesta casa 1º de janeiro de 2013 Pode acompanhar O trabalho desse peão Que vocês vão ver Que o nosso grupo Vai crescer Na política de Magé Com certeza O Domingues Não quer ficar Só aqui legislando A gente vai buscar Outros horizontes Na política Para poder ajudar O nosso município A crescer Vereador Domingues Verdadeiramente Que aqui o pessoal O pessoal da rede de TV Webmais Magéonline.com E principalmente agora Através da rede de TV Legislativa de Magé Que está mostrando você Agora ao vivo Para a população E toda quinta-feira E terça-feira Da semana Aqui nos horários de sessões Estará transmitindo Ninguém pode dizer A partir de agora Que não tem oportunidade De ter uma participação Ativa na política de Magé Eu gostaria de deixar Paulo Roberto Portugal Vereador Que vem batalhando Também ao longo desses anos Acaba de cumprir o mandato E renovando esse mandato Por mais quatro anos Aqui A gente cumprimenta O Paulo Portugal Com uma boa tarde E perguntar o seguinte Paulo Mas essa batalha aqui Portugal Que você travou aqui Nessa presidência da Câmara Ninguém esperava esse resultado Tinha essa desconfiança Que claro Um candidato Aprovado E apontado pelo prefeito Teria uma preferência E vocês aí Numa articulação política Comprovou que não é bem assim Que a banda torpe É assim o teu sentimento? É Nós temos que agradecer realmente Esse momento Ao prefeito Nestor Vidal Porque ele Nos deu o direito De nós exercermos A democracia plena Aqui no nosso município Porque antes Isso não acontecia Existiam as coisas Que eram impostas Eram determinadas Onde os vereadores Tinha que votar No candidato Que fosse indicado E com a vinda do Nestor Ele já mostrou realmente Que veio Para mudar O nosso município A história política Do nosso município Hoje é um novo momento E isso aí Está para que o povo Possa ver Que hoje nós vivemos Realmente Num país democrático Onde Realmente A democracia Está sendo exercida Onde a justiça O poder judiciário Está realmente Coibindo As falcatruas Dentro da política A compra de votos E a gente tem que agradecer Imensamente Essa eleição Do prefeito Nestor Vidal Que foi através dele Que nós podemos dar O grito hoje De liberdade Através do Nestor Que nos demonstrou Isso daí O que é a democracia Que até então A gente não conhecia Nós vivíamos aqui No regime oligárquico Nós vivíamos aqui Num sistema De ditadura E hoje Acabou isso Graças a Deus Foi provado aí Com essa escolha Pelo nosso novo presidente Ele pode ter certeza A população É que vai ganhar Também nisso daí Porque nós estamos Juntos com o prefeito Nestor Vidal Estamos juntos Para ajudá-lo Nas nossas indicações Para que ele possa Realmente continuar Fazendo uma magé melhor Portugal De qualquer forma Essa eleição Deixou bem claro A autonomia Dos poderes Ou seja Apesar de vocês Numa coligação Terem feito uma maioria Em apoio ao prefeito Isso De uma certa forma Teria ou não Continuidade A gente sabe Que através Dessa câmara O prefeito vai governar Mais confortavelmente Através dessa Aliança Com a câmara municipal E da maioria Que foi eleita Através dessa coligação Todavia Demonstrou hoje Aqui nessa manhã Através da eleição Do presidente dessa casa Que as autonomias Devem viver separadas E cada um fazendo O seu papel No que diz respeito A condução da política local É Inclusive São poderes independentes Mas harmonicamente Juntos Numa direção Para o bem-estar Da sociedade Mais vence Mais de 200 mil Habitantes Nesse município Que estavam esperando Por esse momento Um momento de renovação Então nós acreditamos Que vocês podem ter certeza Que essa câmara São 17 vereadores São 17 vereadores Caminhando na mesma direção Juntos com o prefeito Nestor Vidal Na intenção De fazer uma modificação E estarmos juntos Participando Desse novo momento E com certeza Do crescimento Da nossa cidade O Nestor Hoje tem nessa casa 17 vereadores Que estarão Ladeando Essa administração Ajudando na fiscalização Ajudando na indicação Para que as coisas Corram com muita clareza E transparência Como é inclusive O desejo do prefeito E o desejo Desses vereadores Dessa casa Vereador Portugal Muito obrigado Por essa entrevista Felicidade E que você tenha Sucesso aí na condução Tamo junto Um abração Não, tá tudo certo Meu irmão E seu parceiro Então gente Tá aí ó O presidente da casa Retomará então Os trabalhos aqui Da casa legislativa Anunciando As comissões E a gente vai Prestar atenção aqui Que ele já já Começa a fazer então Esse anúncio Em seguida a gente vai Entrevistar outros Vereadores aqui Um por um Até que vocês Consigam conhecê-los De uma forma total A gente já já Volta com vocês O presidente retoma Nesse momento aqui Os trabalhos da casa Legislativa E anunciando então Para vocês As comissões Que foram constituídas Através do voto De votação secreta Lá dentro Da sala da presidência Vamos acompanhar aí Que será anunciada Nesse momento E como nós falamos Vamos continuar Entrevistando Os vereadores Restantes Que faltam aqui Para que vocês Os conheçam a todos Solicito Todos os vereadores Compareçam ao plenário Solicito Todos os vereadores Compareçam ao plenário Os vereadores Estão sendo chamados Aqui agora Nesse momento Pelo presidente Para que compareça Aqui ao plenário Da câmara Para que possa então Acabar a votação E anunciar aqui Os representantes De cada comissão Em seguida Está faltando aqui Com a gente Com a TV Legislativa A entrevista Com o vereador Vanda Família Miguelzinho E o vereador também Miro Amorim Presidente da casa Geraldão A gente precisa Estar mostrando aí Para vocês Quem são os novos Representantes Do poder Legislativo Local E até que acabe A sessão A gente vai ter Essa oportunidade De bater um papo Com cada um Deles aqui Solicitada a presença Dos vereadores A todos os vereadores Presentes na casa Solicito a todos os vereadores De compareça Operária Para a votação Das comissões Retornando aqui Alguns vereadores Para fazer então Essa decisão final O término Toda essa Atos solene Que foi A posse dos vereadores Do prefeito Vice-prefeito E agora As indicações Das comissões A gente vai estar aqui Acompanhando Me mostrando Para vocês Como se dará Então Cada comissão A gente poder Continuar conversando Com esses vereadores Aqui E para que você Da população Mais gente Conheça Cada representante Que você Acabou acreditando Botando aqui Sua voto Sua indicação De escolha Na condução Da política local Os seus representantes Na câmara Legislativa Do município De Magé Vereador Carina Ambulância Vereador Eduardo Domingues Vereador Eliana Sepúlveda Vereador Geraldão Vereador João Batista Isaías Vereador João Sabe Vereador Carlos Prato Vereador Rodrigues Presente Vereador Lá da Vila Vereador Marcelo Codolino Vereador Miguel Ângelo Pereira Pereira Vereador Paulo Roberto Portugal 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 Vila 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 É o Robson Vereador Rafael Santos Sousa Vereador Silmar Braga Vereador Vila 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 Vereador Bando Família É só Presidente Eu solicito uma oficial de ata que possa convencionar para a votação secreta que fugiu de direção Estão sendo convocados então os vereadores muitos deles abandonaram esse momento o plenário parece que está havendo alguma divergência todavia o presidente dá seguimento normal a sessão aqui nesse momento Quem aprova as comissões vota sim Quem e a gente tem comissão e vota não Não foi apresentada duas comissões foi apresentada uma só então peço primeiro secretário que vote que vila para votar as comissões as outras comissões dessa casa Pronto aí começa então a leitura da eleição dos representantes das comissões da Câmara Municipal de Magé do PL 2013-2014 Comissão de Justiça e Redação será composta da seguinte maneira Presidente Vereador Carlinhos Hospital Vice-Presidente Miro Amorim Membro Leandro Rodrigues Membro Dubibes Membro Eliane Comissão de Finanças e Orçamento Presidente Gerardão Vice-Presidente Leandro Rodrigues Membro Miguelzinho Membro Carlos Prata e Membro Silmar Braga Comissão de Saúde Presidente Miguelzinho Vice-Presidente Carlinhos Comissão de Assistência Membro Portugues Membro Eliane Membro João Elson Comissão de Educação Cultura e Dispor Presidente Vereador Vandro Vice-Presidente Joãozinho Membro Miguelzinho Comissão de Assistência Comissão de Assistência Social do Idoso da Terceiridade da Criança e do Adolescente Presidente Eliane Vice-Presidente João Elson Membro Dubibes Membro Marcelo Rosolino Membro Carlinhos da Ambulância Comissão de Obras Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano e de Segurança Pública e de Transportes Presidente Silmar Vice-Presidente Carlos Prada Membro Marcelo Membro Bando Membro Milamurim Comissão de Agricultura Ecologia e Meio Ambiente e Assuntos Mundiais Presidente Milamurim Vice-Presidente Leandro Rodrigues Membro Eliane Membro Silmar e Membro Geraldão Comissão de Defesa do Consumidor Presidente Leonardo Franco Pereira Vice-Presidente Joãozinho e Membro Marcelo Rosolino É só, presidente Esse momento Fica a postagem da vereadora Marcella Marcella Rosolino Então vai ser colocado agora, nesse momento, em votação. Cada vereador nominalmente aprova ou não? É uma votação secreta. É uma votação secreta que nós estamos fazendo na prova, como diz o nosso regimento interno. Acompanhando então a indicação do regimento interno da Casa Legislativa, que é feita através de regime estatutário. Então, ela reza lá em algum capítulo que essa votação das comissões é uma votação fechada. Logo estão sendo distribuídas as células a cada vereador, para que faça então a orientação do voto dele e seja colocada na ordem. Peço ao primeiro secretário que faça novamente a chamada nominal. Vereador Parlim da Albulância. Vereador Eduardo Mendes. Vereador Eniante Sepúlva. Vereador Geraldão Vereador João Batista Isarias Vereador Joelson Alves de Souza Vereador José Carlos Prata Boleira Vereador Leandro Racedão Rodrigues Vereador Leonardo Franco Pereira Vereador José Carlos Prata Boleira Vereador José Carlos Prata Boleira Vereador José Carlos Prata Boleira Vereador Miguel Ángelo Pereira Pelegrino Vereador José Carlos Prata Boleira Paulo Roberto Portugal. Continua então a votação aqui das comissões. Vereador Pedro Rogério Dutra do Vale. Vereador Rogério do Vale também não compareceu ao plenário em retorno. Rafael acaba de depositar o seu voto. Vereador Silmar Braga do Sul. Também fora do plenário, vereador Silmar. Vereador Valdemiro Ferreira Amorim. Vereador Miro Amorim deposita agora o seu voto na urna. Restando então aí agora o vereador Vandro Família, que bota agora o seu voto na urna. Definida então a votação. Convocado então dois vereadores para que acompanhem a apuração. Dois votos para conhecerem finalmente o resultado então da constituição dessas comissões aqui da Casa Legislativa do município de Magé. Um voto sim Dois votos sim Segura aí por favor Três votos sim Quatro votos sim Cinco votos sim Seis votos sim Sete votos sim Oito votos sim Nove votos sim Aprovado Então fica aí aprovado Com maioria por unanimidade presente Foi então ali Acaba de ser cerrado A gente vai falar agora Com o vereador Rafael Rafael Tubarão Que é o presidente dessa casa Vou trazê-lo aqui Vereador Rafael Tubarão A gente gostaria de uma palavra aqui Com o novo presidente dessa casa aqui Vando família daqui a pouquinho A gente vai falar com ele também Vão aqui nessa entrevista com o atual presidente da Casa Legislativa Rafael Tubarão Com quem a gente tem o prazer de estar aqui nesse momento Rafael Parabéns primeiramente Por essa Diria assim Múltiplas vitórias Que você vem colecionando Ao longo desse mandato anterior Esse mandato Mais recente Você foi um vereador Que teve uma escolha Dentro do município Principalmente aqui no primeiro município Embora você seja vereador De todos os distritos É do município de Magé E não de distrito Mas aqui principalmente no primeiro distrito Você teve uma indicação muito grande Na escolha do seu nome Para representar o povo magense Como é que é essa história Que você Aqui dentro do município Vem ao longo desse tempo Você que a gente sabe Rafael Vem de uma família humilde Vem de gente que batalha Professores Professores justamente E você hoje chega aqui Pelo segundo mandato Nessa Casa Legislativa E hoje principalmente Como presidente dessa casa Qual o teu sentimento nesse momento Rafael? Quero agradecer as pessoas Agradecer a Deus Por ter escolhido primeiramente Como vereador Agradecer a vocês A cada um dos nove vereadores Os outros vereadores Que votaram no Rafael Tubarão Quando a gente se hizo Uma reunião A gente não tinha um presidente definido Nós entramos num consenso Conversamos E qualquer um dos nove Poderia ser Não Qualquer um dos nove São presidente hoje Dessa casa A gente participou De uma democracia Os 17 vereadores Dessa casa Estou de portas abertas Para conversar Para dialogar E principalmente Para a gente fazer Essa casa funcionar Quero contar contigo Toninho Com o Magião Anayli Para a gente fazer As coisas esclarecidas As coisas abertas Ao povo Magense Para ver a luta Do vereador Eu que passei quatro anos Aqui dentro Lutando Brigando Soando com indicações Com fiscalizações Dentro da prefeitura Vocês podem esperar Dessa casa isso Fiscalização primeiramente Em cima do poder público Municipal Cobrando O que foi pedido E que foi Na campanha Que é Trabalhar para o povo Magense Espero muito Que o prefeito Mestrou Vidal Faça um governo Que atraia empregos Que foi por isso Que nós votamos nele Como vereador E agradeço A cada um dos vereadores Nessa casa Você pode ter certeza Que eu vou ser uma pessoa Que eu quero agregar Quero agregar O nosso município Espero contribuir muito Para vir indústria Para vir empresa Para o nosso município Que sofre tanto quanto isso Contribuir muito Para a nossa câmara Aqui ser uma câmara de paz Uma câmara digna Não que a outra Que passou não seja Mas sofreu muito Conhecer entre site e prefeito Foi uma experiência Que nós tivemos No nosso município Espero que a gente Tenha um município de paz Um município Que ocorra Sim Trabalho Fiscalização Projetos E a câmara vai estar Aberta aqui para o povo Você pode ter certeza Que quem nos colocou Aqui foi o povo Uma agência Eu tive 2.700 votos Mas não sou vereador De 2.700 Habitantes do município Eu sou eleitor Sou vereador Do município inteiro Dos 4 Dos 5 distritos Não sei Mas na verdade São 5 Não sou presidente De apenas 9 vereadores Contando comigo Sou presidente Dos 17 E é nessa vocação Nisso que eu quero ver De agregar o nosso município Com paz e união Com pensamento Primeiro no povo de Magé Que merece respeito Dignidade E ter alguém que trabalhe E lute por ele Pode contar com isso Com o vereador Rafael Tubarão Como presidente dessa câmara Representando todos os vereadores Que eu tenho certeza Que todos os vereadores Que ganharam a eleição Foi com esse sonho De fazer um Magé Melhor e diferente Para os nossos filhos De qualquer maneira De qualquer maneira Rafael Tubarão Ficou bem evidenciado aqui Através de todo esse processo Elitivo Desse processo aqui De eleições Na casa legislativa Do município Que imperou Acima de tudo A democracia Todavia divergências existem Você acaba de ver um exemplo Aqui na votação Das comissões Ou seja Compareceram em retorno Ao plenário Somente Aquele grupo No qual você Sai presidente A gente entende O posicionamento De cada um E É democrático também Que haja essas divergências Elas até Em certo ponto São sadias Na qualidade Da condução Da política Você pensa assim também? Com certeza Penso isso Foi uma coisa recente A eleição Tenho certeza Conheço cada um Daqueles vereadores Que passaram O Rogério Foi companheiro meu De partido Tem o Joelson Que estava com ele Que é companheiro meu De partido O Joãozinho Dona Eliane Todos que estavam Lá com eles O Silmar Todos os vereadores Que estavam Na outra chapa A gente conhece Tenho certeza Que tenho o carinho A admiração E respeito por eles E a recíproca mesmo Tenho muito carinho A admiração Muito respeito Por cada um dos vereadores Aqui Foi uma opinião deles hoje Acho até de cabeça quente Mas eu tenho certeza Que nessa câmara Vai obter sim A conversa O desenvolvimento Em cada um deles Tenho certeza Cada vereador Aqui presente Vai trazer muitos projetos Para a nossa câmara Vai fazer muitas Realizações nesse governo Como eu mesmo Após disse A gente foi eleito 16 vereadores 17 Na chapa Com o nosso prefeito Era o Nestor Vidal Então aqui todo mundo Se conhece Todo mundo trabalhou junto E eu tenho certeza Que Magé vai continuar Sendo assim Mas acima de tudo Com a fiscalização Com o trabalho Com a dedicação Em cima do executivo Para nós vermos O nosso Magé melhor De qualquer forma Foi evidenciada Essa democracia Aqui no município O poder legislativo Mostra a sua autonomia De poderes Através dessa eleição Aqui hoje Que foi um desafio Vereador Porque na verdade A outra chapa Era uma indicação Do próprio prefeito Municipal E vocês Numa contramão Conseguiram então Fazer com que o grupo De vocês estivesse Acima desses interesses Aí Vamos dizer assim Nessa corrente De indicação Do prefeito Municipal Rafael Felicitações Para você Que você possa Desempenhar Esse primeiro Conquênuo De dois anos Frente a presidência Da casa legislativa E que esses dois anos Sejam para você De puro sucesso Muito obrigado Mas eu não vejo Assim uma indicação Contrária A nossa chapa O prefeito tem As suas escolhas Pessoais Mas hoje Teve a democracia Porque quem vota São os vereadores Que escolhem o presidente Mas eu tenho certeza Que o nosso prefeito Nestor Vidal Sabe da minha capacidade Sabe do nosso trabalho Da minha intenção Pelo povo de Magé E eu tenho certeza Que ele vai respeitar A democracia Que aqui passou E vai respeitar Essa câmara Como ele sempre fez Muito obrigado Toninho Espero você sempre Aqui na nossa câmara Obrigado Vocês todos Te deram Os fotógrafos Repórter Jornalista Que esteve aqui presente Muito obrigado A casa está aberta Para o povo de Magé Nós é que te agradecemos Felicidade Aqui com a gente também O vereador Vandro Família Que a gente vai Colocar aqui também Parabenizá-lo Por esse momento Importante na carreira dele Na vida dele Vandro Família Que é um cidadão Magéense Que vem ao longo De todo esse tempo Batalhando Um espaço Na política também É um líder Dentro da sua comunidade Todos o conhecem E ao longo Desse tempo O que fez O que o trouxe Aqui a essa casa Legislativa Foi sem dúvida Nenhuma O trabalho Que ele vem fazendo Ao longo desses anos Vandro Família O que o senhor O que é o senhor Em primeiro lugar, por tudo que tem feito na minha vida Eu agradeço a minha família Ao meu filho Eu agradeço meus amigos que estão aqui presentes Que participou dessa jornada comigo Desde o início e está até hoje E pela glória e pela honra de Deus Hoje foi finalizado A gente é vereador, tomou os posse Muito obrigado Magé Online A gente quer vocês sempre aqui presentes Para que possam passar tudo o que acontece dentro da Câmara de Vereadores Para o povo de Magé Para que eles saibam quem está votando Quem está trabalhando, quem não está trabalhando Vocês são responsáveis de passar a informação Através do Magé Online Muito obrigado, tá, Toninho? Nós é que agradecemos, vou te dizer o seguinte É a segunda vitória tua consecutiva E dia 7 de outubro você obteve a primeira E hoje aqui nessa Casa Legislativa Que a chapa de vocês acabaram então Levando a presidência Dessa representatividade por dois anos Aqui no primeiro quinquene Foi feita a democracia como eu falei aqui A gente fica feliz, fomos eleitos Com 1.941 votos Foi 1.941 pessoas que acreditaram no projeto Vando Família E hoje a gente está aqui Para representar o povo magiense Para representar a família magiense Para representar os idosos, as crianças A gente está aqui para brigar em prol do povo E a gente conta com a ajuda de vocês Vando, felicidade para você Feliz ano novo E que nesses quatro anos de mandato Você possa também É da forma com que você se dirige ao povo Que você tem tratado com o povo Que tenha muito sucesso nessa tua empreitada Ao longo desse mandato Obrigado Um feliz ano novo, um 2013 Cheio de paz De alegria Saúde Que é o que nós precisamos Saúde para trabalhar Saúde para sustentar a nossa família Povo magiense Um feliz 2013 Com muita paz e muita saúde Conta comigo no meu gabinete Vocês contam comigo A gente está aí para trabalhar em prol do povo Vando Um abração está aí O discurso muito aplaudido aqui Do vereador Vando Família Que é, sem dúvida nenhuma Uma pessoa que merece estar aqui Representando o povo nessa casa legislativa Gente, como nós falamos para vocês A gente fez essa transmissão toda ao vivo para vocês A partir de agora Toda terça-feira E toda quinta-feira da semana Nas reuniões das sessões da Câmara Municipal de Magé Vocês terão a oportunidade Através do endereço eletrônico www.camaramagé.rj.gov.br De assistir a todas as sessões daqui para frente E fazer uma participação Uma situação participativa Nas decisões da política momentânea de Magé Então está aí o convite É só acessar o site E lá vocês encontrarão um link Que toda terça-feira e quinta-feira estarão abertos Para que vocês assistam a essa sessão ao vivo Muito obrigado por esse momento Por essa audiência que vocês nos deram Fiquem com Deus Feliz 2013 E a gente está junto ao longo de todo esse ano aí Fazendo essas transmissões para você Muito obrigado e um bom dia E a gente está junto ao longo de todo esse ano aí E aí E aí E aí E aí E aí